O que Deus me guie louco No peão Me ilumine por esse mundão Já que tudo é fase Vive, curte a vibe Bota gelo no copão Pra falar a verdade o amor virou loroto Não tem compaixão nas ruas de São Paulo Ela mente bem até finge que gosta Até ter o piques mais caro Mas o menor tralha tá contando as notas Já foi humilhado, hoje tá bigodaço Não entende o recado, ele vai lá e compra Mostra apagatone ao zero um do estado Já que é tudo nosso e se não for nós toma Tem disposição no morro e no asfalto A vida de festa hoje nós comemora Mas amanhecer pode ficar escasso Para de mentir falando que me ama Tô ligado que esse malandro me inveja Te vendo chorar quando meu bonde ganha Me vendo sorrir, botar fogo nas festas No brilho do ouro acho que cês vão na branca No brilho do flash que a puta me grava Seu sonho platona e quer me ter na cama Mas no meu salário mínimo ela nem me olhava Por isso que é bom o maloqueiro do bom Saber diferenciar Claro que elas vai vim é fato Pra desfrutar, pra furgar Mas cê só vai saber quem é quem, guerreiro Quando a maré fechar Eu vou pedir na oração Que Deus me guie louco no peão Me ilumine por esse mundão Já que tudo é fase Vive, curte a vibe Bota gelo no copão Bota as puta pra sentar Bota fogo no verdão Não vale se apaixonar Não, 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 não São vários prêmios na restante Cada hit um mago e vence Um gole no puro Oi, fome, fome, não se aguenta Ela senta, ela aberta A pisa maluca já traz o gin, joga as frutas Exate a raio da ajuda A onda de bugue nas dunas Oi, se pergunta de onde vem Tanta grana No tom de deboche Eu falo, não é da sua conta Já andou de jato Eu nunca Então me acompanha Busquei o Gabi em Nova In Fui parar em Miami Gordinho do Bololo Aí, cadê você? Resistir, eu vou dar sem minha SP Já chama as gato, faz o Pix Tá ligado? Elas felizes Carimba logo o passaporte Vem que eu te ando Eu vou pedir na oração Que Deus me guie Louco no peão Me ilumine por esse mundão Já que tudo é fase Vive, curte a vibe Bota gelo no copado E não é pra botar seu preço Só de ver meu carro Ela já quer de graça Separa as gostosa Que o menor tá na casa Eu vivo a vida Novo Rico na madrugada Tem um outro grupo Desejo da siliconada E avisa Pra todas as amigas Que hoje seu job vou pagar no Black Vida Eu vivo a vida Com várias bandidas Que ama transar mais o dinheiro Mais ainda Vou ver se eu tiro umas feras no Havaí Contando dinheiro e vendo o tempo passar Toda vez jogando essa bunda pro menorzinho Onde não passa uma vivência vou deixando E eu sei que cê gosta De forgar em outros áreas Mas não de mostrar quem bagou sua viagem Ela sabe que ela é gostosa E só de sacanagem Vai pelada na direção da minha hidromassagem Mó depressão Várias canção Que mostram o gelado do meu coração Peço perdão Deus gratidão Sei que essa luta não vai ser em vão Na intenção de estar no balde Casa de massagem De cora lá blindado pela night Mais uma vez só nessa vibe Da coroa também O resto vem Com várias namoradas Mas não namoro ninguém Meu bem Faço grana com meu balde Meu bem Faço puta vira paz Tipo toque de mágica Bicho é Medina e Mar Eu vou rimar no contratempo Freestyle Moçando meu talento Epeque é do gordinho Então chama quem tá teno Meu bem Faço grana com meu balde Meu bem Faço puta vira paz Tipo toque de mágica Me chame de Neymar Ah Meu bem Faço grana com meu balde Meu bem Faço puta vira paz Tipo toque de mágica Me chame de Neymar Eu vou pedir na oração Que Deus me guie louco no peão Me ilumine por esse mundão Já que tudo é fase Vive com a tia vibe Bota gelo no copão DJ Glennon DJ Glennon Que Deus guie todos maloqueiros ouvindo essa canção DJ Glennon DJ Glennon Originalidade maloqueiro É o DJ Glennon É malano Vai, vai Eu vou pedir na oração 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 E aí